A menina pobre se declarou para o menino mais popular da escola! O que é isso? Viram festa no banheiro? O outro banheiro tá ligueiro. Sabe uma coisa que você nunca vai ver? Nunca! Homem indo com homem no banheiro. Não tem essa parada de tipo... Ai, Ricardinho, vamos fazer xixi? Eu preciso fazer xixi. Ai, bora, Iso, vamos lá. Não tem essa parada. Você acha que homem vai no banheiro junto com homem para um ficar olhando o pinto do outro? Eu não sei por que mulher só quer ir em banheiro acompanhada. Uma fica mijando sentada e a outra fica olhando a outra mijar sentada. Qual é a brisa? Alguém me explica, vocês mulheres? Tem explicação para isso? Quem quebrou festa no banheiro? O que é isso? Isa. Não, menina, sai, vai, sai, sai. O que você tá fazendo aí? O que você tá... Eitor? Eita, bebê! O quê? Eitor? Ah, na moral, é aqueles caras cringe que ficam postando fotinho com a linguinha para fora. Eu vou analisar o Instagram desse bote depois. É, eu tô dele? Isa, peraí. Isa, calma. Muito. O que? Lorena. Lorena. Ela tá laricano, não é? Não, eu não. Olha, como assim tá laricano? É que ela tá gostando dela. Calma, Isa. Que? Calma, Isa, que todo mundo gosta desse menino. Pera de lado! Tipo, todo mundo. Você gosta? Eu não sou do menino. Você gosta do The Turks? Não, tá doida? Ela é linda, não é, Chate? Papo reto. É a filha do T7, meu amigo. Ela é linda demais. O menino tem três vezes maior que eu. Eu não gosto. Eu gosto de outro menino. Olha, eu gosto de você. Eu fiz uma promoção repetente. Ah, meu Deus do céu. Gente, o que vocês estão olhando a foto dele, gente? É McDonald's. Ó, descobriu que eu faço isso também daí da morena. Nossa, elas estão apaixonadas, moleque. Mãe, eu não faço isso, gente. Ela é dela. Isso me lembra meu pior dia na escola. O piorzinho. Nossa senhora, as meninas se reuniam no recreio. Eu ficava jogando o rolinho porrada com os meninos, né? A gente pegava um papelzinho de lixo, tacava no chão. E a pessoa que a bolinha passasse embaixo da perna, a pessoa tinha que levar porrada até morrer. Era da hora. Minha infância era pica. Só que sempre era eu com o cara que dava o rolinho, né? Já brincaram dias na escola de vocês? Impossível que não. Só que daí tinha dias que era foda. Eu não conseguia brincar. As meninas da escola vinham, me agarravam, ficavam beijando minha boca. Daí a inspetora falava assim, calma, meninas. Não tem táxi pra todas. Daí a professora vinha, também sentava em mim, beijava minha boca. Cara, era foda, viado. Na minha época de escola era hardcore. Gente, vai, vai. Vamos, vamos para a sala. Para, para. Vai, viado. O que que é que vai? Que isso, gente? Iza. Iza, deixa eu ver que eu quero conversar com você. Iza, vem cá. Vem aqui. Você acha que você tem idade? Sim. Para ficar tendo crush? Claro, não tenho. Já tenho 13 anos, Beatriz. 13 anos? Tem idade suficiente. Ah, suficiente para já ficar gostando dessas coisas. Ah, é. Ah, entendi. O que que é isso? É tipo assim, licença. Eu sou amiga dela. Licença. Licença, Lorena. Licença, que eu tenho que até lá e caí. Viu? Obrigado. Eu te amo. Na moral, 13 anos, minha filha. Você acha que você tem idade para ficar gostando de alguém? Você de casa, você acha que 13 anos é a idade para querer beijar na boca? Para ficar procurando macho em escola? 13 anos é a idade para estudar. Estudar. 13 anos. Lavar louça. Não é? Com 13 anos eu lavava louça. Lavava louça. Eu lavava louça. Meu pai me botava para sentar no milho de castigo. Ficava o dia inteiro lavando louça. A noite sentava no milho. É, eu tive educação. Por isso que eu virei essa porra aqui. Você conversou com ele? Alguma coisa? Trabalhador. Eu queria poder conversar com ele. Mas eu não tenho coragem. Você não tem coragem? Você nunca conversou com ele? Então... Se você nunca conversou com ela? Pergunta pessoal do meu chat. Eles são idênticos. Além de fazer web namoro no servidor do meu Discord. Nunca se viram. Teve um dia um cara que mandou mensagem. Tá? Tô querendo ver a Ana Banana. Só que eu sou de Portugal. E ela é do Brasil. Consegue descolar passagemzinha? O cara me spamou isso. Por um ano, viado. Por um ano. Eu nunca respondi esse merda. No dia que eu respondi ele falando que não dava. O cara nunca mais assistiu minha live. Vocês acham que é mentira, né? Vocês acham que é mentira, né? Puta que pariu. Chate. Vocês tem que parar de ficar gostando das meninas. Sem conhecer elas. Sem beijar na boca. Primeiro beija. Primeiro fica com ela. E depois vocês podem começar a gostar dela. Cara, vocês ficam criando sentimentos por uma menina que vocês nunca ficaram. Vocês acham certo isso? Chico. Ei. E vocês aí que estão só conversandinho? Podem ir pra sala, meninos. Que isso? Achou o Godspeed? Mentira. Ah, ouvi a fofoca. Entendi. É, é. Pode falar. Fiz que a gente não tá... É, fiz que a gente não tá... A gente não vai botar pra ninguém, não. Gente. Vai, Vinha. Vai conversar. Vai conversar. Tem uma vez que eu tava na escola, daí eu queria muito beijar uma menina. Ela também queria me beijar. Daí a gente beijou. Só que a gente beijou no banheiro masculino, escondido. Daí a inspetora falou assim, Felipe, sai daí do banheiro. Sai do banheiro. Sai do banheiro. Daí ela entrou no banheiro pra me buscar. A inspetora dela deu de cara com a menina. A de vim aqui e se fudeu. A menina. Foda-se. Peguei a menina, ainda fui pra diretoria e hoje em dia eu só tenho história pra contar. Enfim, e aí? Você nunca conversou com ele? Não. Ela tá falando que gosta de um menino que ela nunca nem conversou. Nossa, nossa. Ah, e aí? É diferente de você nem conversar com ele. Eita! Debroxa! Obrigado pelo seu amiguinho, pelo Foodgill. De novo mexendo no celular? Para de mexer no celular. O que você tá fazendo? Sim, mas... Por favor, para. Que porra? Então? Eu só queria falar que... Eu só fiz suas lives desde ontem. E elas são muito legais. Ah, não. Eu acho que eu vou voltar pra live do frente. É muito melhor. Ah. Meu, a Nádia digita 9.9. Ah, que isso? Isso daqui não vai te levar nada, tá bom? Não vai te levar nada. Gente, gente... Cala a boca, cala a boca, cala a boca, filha da puta, cala a boca, cala a boca, filha da... Gostou. Bom, a gente já vai todo mundo, tá bom? Sem gelar, sem conversa paralela, porque o Heitor e o Felipe não param de conversar um minuto, né? Que isso, gente? E vocês também. Lorena, pode acordar. Bom dia. Bom dia, princesa. Ah, não achei não. Ah, esse merda mandou o Instagram dele, viado. Nem é o Heitor de verdade. Ah, tá, puta que pariu. E vocês? O que vocês estavam conversando? Sobre o quê? Neymar. Só cortar pra esquerda e chutar. Ah, sobre o Neymar. Entendi. Entendi. Nossa, que assunto bom. Neymar vai deixar vocês mais inteligentes, né? Vai, vai, vai. O que que é isso? Tá se... Tá se maquiando no meio da aula, Ana Luísa? Bom, então guarda. Guarda agora. Guarda agora. Guarda agora. Tá? Guarda agora. Fala, Táspio. Vai tomar no meio do teu cu primeiramente, tá ligado? É sério, mano. Eu quero muito que tu morra, tá ligado? Porque a única banana que tu tem tá nos teus pods, mano. É sério. Tá ligado que tu é fumante, né, mano? Todo mundo já tá ligado. Quem comeu nada, digita 9. Deus te abençoe. Ó, a professora tá... Isso mesmo. Vai responder lá, quem tem que ir no Brasil. Essa você sabe, né? Não. Vamos ver o que que ele vai falar. Ó, todo mundo sabe que a resposta é Pedro Álvares Cabral, né, Chate? A gente não é burro. A gente não nasceu ontem. Todos nós sabemos que é Pedro Álvares Cabral a resposta. Agora vamos ver o que o inseto vai responder. Sim, vem silêncio. Aí, gente, ó. A gente vai fazer isso agora. Toda vez que alguém estiver conversando, fazendo bagunça, mexendo, sei lá, vai vir responder alguma coisa aqui no quadro. E se a pessoa errar, vai perder 10 pontos, tá bom? 10 pontos. Aí ela fica com 0. Muito inteligente, Beatriz. Puta que pariu. Tu merece ser, mano... A vassoura... Vai varrer uma porra do munchão aí, ô, Beatriz. Olha pra puta que pariu. Não, escreve maior, né, Hector? Eu não nem tô enxergando isso que você tá escrevendo. Meu Deus, gente, é tão fácil. Não. 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 Você não ganhou isso que eu tô vendo? Não. O cara escreveu... Neymar! Neymar! O Neymar! Taz, bi, u, te acompanho faz 3 anos. Seu careca me segui no Insta, o apelo Limaz. Beleza! Neymar! Heitor! 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 Criancias militantes, garotas, o Heitor tá certo. O Neymar tá fazendo muito mais pelo Brasil do que o nosso presidente miserável. Beleza? Pelo menos o Neymar nos dá entretenimento. A porra do Lula só tá fudendo o imposto do Brasil. Na prova você tiraria zero, né? Eu sou muito seu fã. Eu tô em live lá na Twitch agora. LGzinho 2. Quem quiser dar um salve lá. Deus te abençoe. Depois eu vou lá sim, tá, LGzinho? Pra quem tá começando agora. Ah, a dica é não desistir nunca, irmão. Uma hora vai dar certo, tá? Você tá de sacanagem, né? Sim, gente! Você tá de sacanagem. Quando o Brasil foi descoberto, o Neymar nem tinha nascido ainda, Heitor. Então, pera aí. Heitor! Ele mandou 5 reais. Salve, tá? Olha o Flakes! De quem apoia a explosão de asilo. Caralho, explosão de asilo, viado. Você quer explodir os velho? Que porra é essa, viado? Que isso, cara? Tá achando engraçado? Gente, olha, isso daqui não é legal. Não é engraçado, tá bom? Gente, pera aí. O que é isso? Eu não vou falar pra vocês. E? Eita! Pera aí, eu não sei se eu falo. Primeiramente, que escola medíocre? Uma vergonha essa escola. Onde a aluna levanta a voz pra professora e a professora fica quietinha. Vocês acham certo isso aí? Então, irmão, depois que eu comecei a ver suas lives, eu me dei muito melhor. Agora eu tô dando pode pra mim mais de 5 anos. Deus te abençoe. Ué, agora que levantou, agora você fala, né? É vergonha. O que que é isso? Ah, tem um cartaz. Olha o que tem no cartaz dela. É, para o que é. Se for mais importante que a matéria, beleza. Gente, gente. Ah, que vergonha. Você não tem vergonha, não? Volta pra casa, vai, garota. Volta pra sua casa e nunca mais sai de lá. A menina abriu a porra de um cartaz escrito em torte amo. Ah, que cringe, cara. Olha isso. Nem fodendo que o Tasco tá escutando minha voz. Encomeu a Nádia, digita 9. 99999999999999 9999999999 O cara é literalmente um NPC, viado. Não é um, carrozinho desgraçado? . Eu já vi. Não, e pra ajudar a primeira vergonha que ela passa, ela ainda abre a porra do cartaz assim, ó. Olha a vergonha que eu gosto de passar, caralho! E mostra pra sala inteira, viado, que vergonha, mano! Por que isso? Heitor, eu te amo. Agora acordou, né? Isso é mais importante que a matéria? Gente, eu não tô entendendo isso aqui, eu não tô entendendo isso aqui. Eu não tô entendendo isso aqui. A gente tá aqui pra conversar sobre a matéria. Foda-se a matéria, ninguém liga pra porra da matéria. Puta que pariu! Criança tem que aprender a ler, escrever, fazer conta básica e pronto! Mas, ô! Bandeira! Olha o último vídeo do chat de react lá do seu server. Mas eu mandei mais gente muito brava lá, tá? Vou ver, show de bola, Cícero. Ó! Olha o segundo vídeo! Calma! Não, todos os centavos! É não pra penegar seus 55 centavos no bolso, tá? Relaxa! Ó, você acha que você é quem primeiro de conversa? Você não é ninguém. Ele nunca vai gostar de uma imunda como você. Que isso? Calma, Cidoka! Ô, Cidoka, calma! Calma! Não precisa se revoltar assim com a menininha! Calma! Eu dou um pau na beleza nesse... do Heitor. Ele parece... Ele parece uma... peluda! É sério, eu dou pau dele sem a zero. Vai tomando com o Heitor. Só mei uma perua, tá? Eu vou falar com o Heitor. Ah, Got Kid! Eu vou ter que ver seu Instagram depois! Tá falando pra caralho, né, Got? Tá falando pra caralho, eu vou ter que ver depois! Que que tá escrito no cartaz? Got Kid, eu te desafio. Eu vou te chamar depois. Eu vou comprar uma passagem pra você. E você vai vir aqui pra Londrina. A gente vai invadir a porcaria da Escolinha da Beatriz. E você vai fazer estrago nessa porra. Quem quer que eu traga o Got Kid pra Londrina? Digita GK no chat! Parece o Cid da Era do Gelo. Vai se fude. Ele torna-se! Acho que deve estar com problema. Não, porque eu não colheria nenhuma coisa. Quem está com problema é você. Por isso que não tem dinheiro. Você! Eita! Calma! Sinoca! João Caetano mandou 5 reais. Taspiu. Tem um desafio. Contate 3 comigo. 1, 2, 3. Gozei. Nono do Fena 99. Quem que falou que ela parece o Cid da Era do Gelo? Ela é linda, tá? Ela é maravilhosa. Eu já vi ela pessoalmente. Cid da Era do Gelo. Nada a ver. Nada a ver. Ela é linda. Ela é uma princesa, tá? Uma bonequinha. Não falem assim das minhas crianças, senão eu vou pegar vocês na porrada. Taspiu. Eu quero ver se você é cria de verdade. Eu duvido você tirar a camiseta e dançar igual você dançava nos tempos antigos. Eu duvido você fazer isso, quero ver se você é cria de verdade. Bota uma música que eu danço. Eu hein. Tá achando que eu sou puta? Sua putinha? Espera aí. Viu, 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 viu. Deixa eu tentar uma coisa. Deixa eu acender uma coisa. Não sou não, cara. Júlia aqui na frente, Lorena aqui na frente, o resto todo mundo. O resto todo mundo pra trás. Certo, certo. E você também fica aqui. O que que tá acontecendo entre você e você? Vai, late, late! No! Na hora da sala de aula eu vi umas coisas que eu não gostei muito bem, Júlia. Olha o tamanho do delineado da gata. Ela perdeu um pouco o tempo, o delineado tá rodando a cabeça dela. E você tá achando legal também? Porque... Dela não, né? Dela não. Principalmente o dela. Essa daqui não tem uma chance com ninguém. Ninguém vai te querer, você... E quem te quer? E quem te quer? Puta que pariu! Começou a militância, né? Puta que pariu! Ô, Sidoca! Pô, tem agora um namoradinho na escola da Beatriz. Tá sem namorado, só militando. Milita, 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 milita. Ah! Choquei do caralho! Porra! Percebeu? Ai, falou a querida! Tem muito do meu amor. Inclusive, o que você tá gostando? Aaaaaaah! Meu Deus do céu! Caraca fudida, lembra de mim ontem, caralho? Entendi que você me chamou de criança. Tá ligado? Ai, que papo assim pra você. Olha ele me mostrando a voz. Esse aqui. Esse aqui. É. Sabe o que eu fico chocado? É porque eu assisto algumas lives da Twitch. Daí um cara vai mandar um live pics. Puta voz de homão. E aí, Charcão, caralho. Tudo bom, Charcão? Eu acho que você tem que melhorar sua gameplay. Fazer uma jogada mais inteligente. Você tá muito ator, Charcão. Não entra na porra da minha live! É só criança! O que você vai falar sobre isso? O que você vai falar sobre isso? O que você vai falar sobre isso? Achando que eu sou puta? Eu posso te perguntar uma coisa, sim? Mas se julho que você vai me contar. Pode, pode. De quem que você gosta? Late, late! Depois eu falo. Outro dia eu falo. Outro dia eu falo. É isso mesmo, caralho. Você tá certo, Heitor. Dane-se as meninas. Homem não tem que dar moral pra ninguém, não. Fica quietinho mesmo, Heitor. É isso mesmo. Viado, sabe o que eu fico chocado? Tem dia que ninguém doa porra nenhuma. Só que tem dia que os desgraçados se juntam a tudo. Você junta tudo e fica mandando esses caralho. Essa quantidade de merda inteira. Não tem o que fazer. Oi, Insa. Não tem vídeo pra você botar aqui. Ou você... Isso é... É... Estrada. Outro dia. Agora. De quem você gosta? Beata. Ah, não. Vou falar não. Fala, Heitor. Não deixou tá triste? Ah, você não deixou tá triste. Não, que tá... Você não tava mais pra esses dias. Vamos logo. Vou trazer, vou trazer. É, então beleza, então. Eu acho que... Eu acho que na verdade ele não gosta de ninguém. É impressão minha ou a Beatriz tá com uma meleca gigantesca de nariz saindo do nariz dela? Olha o tamanho dessa crosta. Negócio é de todas no pé dele. Ah, tá. O do Neymar, né? É. Enfim, vai sentar. Vai sentar. Sabe por que o Heitor é esperto? Vocês estão julgando o menino, mas é assim. Entende o meu caso. Se ele fala na frente das 40 meninas da sala que ele tá querendo uma, nenhuma mais vai querer ele. Mas se ele ficar jogando no off, vai em uma, depois da ideia em outra, aí ele consegue ficar com todas sem nenhuma saber. Mas ele tem que ser liso. Igual era no meu passado. Eu era liso. Eu era liso. Eu era liso. Meninas, meninas. Eles acharam demais. Isa! Isa! A gente não sabe o que fazer com ela. A gente já tá aqui há muito tempo. Júlia, o que você tá fazendo aqui, Júlia? Pá, nada logo. Ei! Júlia! É porque, sabe por quê? Ela não se interessa em entrar nalas. Ela não se interessa em ver fofoca. É a única pessoa que sabe que tá ligado. Júlia, por favor. Júlia, por favor. Tente ir em um banheiro, entendeu? Tem pessoas no banheiro aqui. O Amaya mandou 5 reais. Não tem nada a ver com essa história. É porque você quer explicar essas coisas. Sério? Caguei. Caralho. Poucas. Eu fecho com o God Kid. Tá certo esse moleque. Essa filha da puta. Esse mela cueca aí. Esse cabelinho de kittok. Cabelinho de mendigo. Parece que não tem nem dinheiro pra cortar o cabelo. Ai, Júlia. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Isa! 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 Sai! A licença, Júlia! Ai, o Ribeu deu outra porrada com a minha maquilante. Isa! Se você tiver com a minha maquilante, vai com a minha maquilante. Júlia, vai! Vai, 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 vai. Ai, quem te chamou aqui? Ai, você não me chamou não. Isa, Isa. Mas por que tem que ficar sentadinha no pinico, enquanto as outras ficam orando em volta dela? Pô, tá de sacanagem, cara. Vai. Isa. Isa. Não fica assim, Isa. Ele não fica assim. Olha, a verdade é que... Isa, pra falar uma coisa. Ele não te merece. Olha, ele não te merece. Você merece uma pessoa muito melhor que esse menino. Feio. Esse menino... Olha, você tem que achar um menino que combine com você. Que ele não combine. Você é bonito. Ele é feio. Ele fica com todas as meninas. Só pra você ter feito o seu. Se você ficar com ele, ele vai te trair do mesmo jeito. Creta, gente. Meu Deus do céu. Eu, com 26 anos, ouvindo criancinha dar conselho amoroso pros outros. Chate, a gente merece passar por um bagulho desse? Sabe nada da vida, minha filha. Olha a outra segurando um bebê falso na mão. Vai, Oxabuel! Que isso? Como assim? Ele tava olhando a Lorena e ficou com a Júlia. Verdade. Olha... Principalmente. Gente, o que é isso? A gente tá chorando por uma mulher que não tá dando mal. Eu vou achar o menino. Não, lógico que você vai, mas você não tem nem idade pra isso. A gente não tem idade ainda. Agora a gente tem que estudar pra gente fazer o certo. Isso. Ó, nesse momento vocês tem que estudar, vocês tem que brincar com suas amigas. O que vocês acham que é o certo com 13 anos? Estudar pra ir bem na escola ou pegar a mina? A minha filha mandou 5 reais. Obrigado. Brincar de Barbie, de boneco. Eu tentei! Não, não. Não, não. Não, não. E que isso? Brincar de Barbie ninguém quer. Não. Ninguém ama te fazer. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Agora, ó. Sim, pra gente. Você tá bem feio, porque você não deveria... Mas tá horrível, não. Olha, não fica assim, tá bom? Não fica assim. Não fica assim. Olha que cara de coitada. Você não precisa. Por que toda escola não tem a porra da tampa da descarga? Quem é os merda que fica arrancando a porra da tampa da descarga? De menino nenhum. Principalmente não com essa idade, tá? Uma hora você vai ter um namorado. Vai chegar a sua hora. Mas não agora, né? Os cariocas? Quem que é a porra da chamuela que o GotKid falou? Tem outra coisa acontecendo. O pessoal já esqueceu. Já não aconteceu. É, então. Sempre tem alguma coisa acontecendo. GotKid, sabe por que eu gosto de você? Porque todo dia se separa lá seu cinquentinha. Hoje tem live do Taspit. Segunda a quinta. Taspit, você é idiota. Cinquentinha. Lá de cinco em cinco. Dá vários doentes. Fala live. Sabe esse transplante aí que você tem no seu cabelo? Agente de live pizza que te pagou, seu... Pobre. Pobre. Careca pobre. Careca pobre. É a pior espécie, seu idiota. Calma, Duduzinho. Você tá bravo que você me deu um transplantezinho capilar pra eu ter cabelo? Calma, Dudu. Não precisa dessa revolta toda, filho. Né? Você fica doando os seus cinco reais e fica andando com esse seu pocket ridículo na mão. Que fica travando a live. Câmera nem tem. Por isso que você usa uma foto inteira preta no WhatsApp de um anime ridículo. Botou a foto do Nanami de Jujutsu Kaisen. Né? Ficou tristinho que ele morreu, né? Aí fica de luto por causa de anime no Instagram. Aí vem ficar me criticando. Papá puta que pariu. Um babado. Aí, ó. Muito bom. Que bom, ó. Tem um pouquinho, hein? Então vamos lá. Tomou embora! 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 Tomou fora! Só que aos poucos, uns vão parando de falar. Só que às vezes você é a última a falar. Quando todo mundo parou de falar, você ainda solta aquele. Tomou fora! Só que só você falou. Puta vergonha do caralho! O que que é isso? Por que que vocês tão fazendo isso? Ó, gente! Por quê? Não é assim! Só atrás! Só atrás! Lorena! Ah, se toca! Ela rasgou o cartazinho, chat! Ela fez isso, chatzinho! Calma, bebê! Não se estressa! Ah! Lorena! Será que vai ter um final feliz essa história?